É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria Seu vestido renda do flores Vem correndo, sorrindo, salta Meu senhor do bom fim de alegria Sua filha é Maria Maria Seu olho acesa, mansa por eu No braço da Maria Maria É baile em pecado de flores Meu batuque de sorte, senhores DJ Gronko Vem da alegria Vem da Bahia Vem da alegria Vem da Bahia É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria É Maria Maria Seu vestido renda do flores Vem correndo, sorrindo, salta Meu senhor do bom fim de alegria Sua filha é Maria Maria Seu olho acesa, mansa por eu No braço da Maria Maria É baile em pecado de flores Meu batuque de sorte, senhores DJ Gronko Vem da alegria Vem da Bahia Vem da alegria Vem da alegria Vem da Bahia Vem da alegria Vem da Bahia Vem da Alegría